Pernambucano, você conhece de qual é salteado, está começando mais uma guerra, o Nautico buscando o título de campeão estadual, quem não vê desde 2004, o Nautico entra visando exclusivamente ganhar esse campeonato para quebrar esse tabu, quebrar esse jejum dele? Sem dúvida, acho que o Nautico é o primeiro objetivo que vamos ter no ano, então acho que tudo é por etapa, então não dá para pensar na Serie A sem poder pensar no Pernambucano de conquistar o título, campeonato difícil, muito complicado, velas equipes, todo o time vão brigar para ser campeão, isso aí não tenho dúvida, e aí vamos trabalhar para poder, quem sabe, conquistar esse título aí. Sabendo a dificuldade, sabendo que vamos enfrentar a concorrência direta, a concorrência muito boa, recebendo o Nautico Santos da Cruz, que é o atual papel Pernambucano, o Sport também, está na Serie A junto com a nossa equipe, fora o time intermediário também, que com certeza vão dificultar, então a gente tem que estar ligado, tem que estar focado, focado nesse objetivo de ser campeão, com certeza, com muito trabalho, com muita força de vontade, e acima de tudo, pés no chão, a gente tem tudo para poder, quem sabe, acabar com essa essa emojoneira, por um ponto de tempo que não consegue o título, então a gente tem tudo para poder, quem sabe, quebrar esse tabu aí, poder conquistar o título aí para o público. Claro que toda mudança que se faz, evidentemente, é no sentido de melhorar, o Nautico mudou, boa parte do seu elenco, qualificou mais o grupo essas mudanças? Sem dúvida, acho que os jogadores que chegaram para reforçar o nosso grupo, porque nós vamos ter que ter uma equipe muito forte no decorrer do ano todo, porque são competições totalmente diferentes que a gente disputou ano passado, então mais complicado, mais difícil, então para isso a gente tem que ter grupo, então os jogadores que estão chegando, estão se adaptando à nossa forma de trabalho, à forma de trabalho do professor, o nosso esquema de jogo, o nosso sistema de trabalho forte para poder, no jogo, a gente, quem sabe, conquistar sempre as vitórias. Então, com certeza, esses jogadores aí já estão entrando no nosso clima e com certeza vai nos ajudar bastante. Entendeu, Nautico jogou a temporada passada, basicamente com três volantes e um meia, de criação que é Eduardo Ramos, você, Eric Carlos e o Everton. Nessa temporada, o Everton saiu e chegou o Souza, o que muda com a chegada do Souza, a característica, muda alguma coisa? É, muda um pouco, né, porque o Souza também é um jogador que gosta de sair para o jogo também, o Everton fica mais plantado ali, né, o Everton no passado mudou meio do campo, né, e agora o Souza também, ele tem uma pegada forte, ele tem um balde no jogador básico ali no meio, então isso é tempo, é entrosamento, para poder, quem sabe, a gente possa optar para os três volantes, a gente tentar adaptar o mais rápido possível nesse sistema, né, principalmente o primeiro marcar e sim depois jogar, então eu considero que o Souza vai procurar nos ajudar bastante ali junto comigo, com o Eric Carlos, para poder, quem sabe, formar um novo trio de volantes que dá muita alegria à nossa equipe. Mas a tendência é o Nalto continuar com aquela pegada de sempre, ou marcação, olha que você marca muito forte, também tem boa saída, o Eric Carlos também, e o Souza também ajuda. Sem dúvida, não pode mudar, não pode mudar o que deu certo ano passado, e que sem dúvida nenhuma nos trabalham, tem tudo para poder dar certo novamente nesse ano de 2012, então primeiramente o que o pessoal prioriza muito é a marcação, então todo jogador de marcação está sabendo disso, então acho que a pegada tem que ser dobrada ainda esse ano, né, porque são competições que vai exigir bastante a marcação forte, a marcação rápida, a roubada de bola na torcida, para poder, quem sabe, criar e sempre poder, quem sabe, aí, conquistar a vitória. Então acho que, com certeza, esse ano a pegada vai ser dobrada e já está sendo um treinamento, né. Delei, o próprio sucesso do Nalto, no ano passado, mostra que vocês acertaram mais do que erraram, mas se você tivesse que apontar alguma coisa que o Nalto precisa fazer diferente agora esse ano, o que é que você diria, assim, alguma coisa que precisa mudar? Olha, o nosso trabalho nunca está bom, né, a gente sempre tenta melhorar mais ainda, e ano passado, com certeza, erramos, erramos, acho que isso é normal, e a gente tem que procurar errar o menos possível, principalmente nesse campeonato pernambucano, um campeonato tão funcionário que nós desejamos ser campeão, então não podemos errar, não podemos vacilar na hora H, né, então acho que na hora do mata-mata mesmo ali, a gente pode ir especando em algumas partes, então acho que esse ano a gente vai ter que trabalhar em cima disso, e sempre trabalhar em cima do nosso melhor, esse ano passado foi bom, acho que esse ano tem que ser melhor ainda, né, então acho que esse Z aí a gente vai tentar apagar, e é realmente possível, porque o Tio que é realmente possível, com certeza, conquista as vitórias no decorrer do ano todo, então esse ano pode ser diferente, esse ano pernambucano, a gente não pode entrar e não botar a bobeira, para poder, quem sabe, conquistar esse título. Na Série A, o ano passado, o time base era praticamente o mesmo, assim, não se repetiu muito, era muito regular. Agora no pernambucano vai ser mais difícil, porque a tabela é mais apertada, tem muita viagem, você enxerga isso como uma dificuldade ou como um ponto positivo? Com um ponto positivo, acho que tanto mais jogos, a nossa equipe jogar, mais entrosamento, a gente vai uma entrosa mais rápido, né, então acho que com certeza se poder jogar todo dia a mesma equipe, para poder entrosar novamente, porque é fundamental a gente ter esse entrosamento da equipe, então acho que o sucesso do ano passado foi que a equipe encaixou, que a equipe teve uma sequência muito grande daqueles mesmos jogadores, então entrava um, entrava o outro, mas não mudava em nada, então esse ano, com certeza, o mais possível poder, quem sabe, repetir a equipe, esse entrosamento vai ser fundamental para poder a gente conquistar esse pernambucano. Dervé, entrando já no adversário, o ponto está treinando desde outubro, eu estava rolando na série B, eles já se preparavam para o campeonato pernambucano, e recentemente tivemos uma alteração lá no gramado do estado de Lacerdão, eles não estão tão por dentro assim de como tem esse novo piso, mas não estão aí mais próximos, eles acabam levando essa vantagem. São dois pontos de vantagem em relação ao Náutico. Se você precisasse dizer qual a vantagem que o Náutico tem, ou o que o Náutico tem de forte para bater com essas vantagens que eles têm, o que você diria? O elenco da gente tem isso aqui, e eles podem ter isso, mas a gente tem isso aqui, vai bater com eles. Primeiramente, acho que é, acima de tudo, superação, né? A nossa equipe tem que ir para lá e tem que superar toda dificuldade, início de pré-temporada, a equipe já tem muito tempo de atrever, então pode ser que pode pegar todos os grupos deles e consertar 100% bem fisicamente, e a nossa equipe está ainda tentando ficar 100%. Então, acho que assim em tudo, vai ter que ser superação, força de vontade, porque é um jogo difícil, um jogo que vai ter muito contato físico, e a nossa equipe tem que ficar lá preparada, mas sabendo da nossa limitação também, né? Estamos no começo da minha temporada, mas vamos lá para tentar, quem sabe, iniciar o prato com o pé direito, então acho que a palavra-chave é ir para lá e superar todas as dificuldades, superar o cansaço, superar a dor, para poder, quem sabe, conquistar a vitória.